Item 1 da pauta, processo 48.500.00.3696, 2018-59. Assunto, homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes aos processos tarifários anuais das permissionárias de distribuição de energia elétrica com aniversário em 30 de setembro de 2018. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas nos submódulos 8.1 a 8.4 do ProRet, cujas versões atuais foram aprovadas pela Resolução Normativa 704. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. A SGT, pela nota técnica 208, de 19 de setembro, consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual em 30 de setembro de 2018. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome das permissionárias em análise relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Procuradoria. Os itens 1 a 3 tratam de matérias eminentemente técnicas, não havendo questões jurídicas controvertidas, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. As permissionárias aqui consideradas assinaram um novo termo aditivo ao contrato, tendo como consequência seus processos tarifários, são os definidos a partir da metodologia estabelecida no submódulo 8.4 do ProRet. Na tabela 1, são apresentadas as permissionárias envolvidas no processo tarifário em discussão. Aqui temos todas as permissionárias envolvidas. Não vou citar agora, mas estarei um pouco mais à frente quando falarmos dos percentuais de reajuste. O gráfico a seguir ilustra a energia total e a receita anual de cada uma das permissionárias em análise. Os cálculos efetuados conduziram aos seguintes efeitos médios para os consumidores de média e baixa tensão das permissionárias. Aqui eu vou falar os efeitos médios. Cedre, 13,6%. Sejama, 10%. Serassá, 10%. Serbra Norte, 10%. A Sered, 10%. A Sergal, 14,8%. A Sergapa, 10%. A Sergrau, 10%. A Sermofu, 10%. A Serpalo, 11,2%. A Sersul, a Sertrel, a Copera e a Copercocal, a Copermita e a Corcel, todas também com 10% de efeito médio tarifário. O efeito médio geral decorre da atualização dos itens de custos das parcelas A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual cálculo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data deste em processamento. A Sermofu e a Copercocal apresentam diferenças significativas nos efeitos para os consumidores de alta e baixa tensão. Tal discrepância é decorrente do fato de que, para estas empresas, está em processamento revisão tarifária periódica e não reajuste tarifário anual. Na revisão, aplicam-se procedimentos complementares visando a readequação da estrutura tarifária ao perfil de consumo de cada permissionária. Como nenhuma solicitou uma estrutura tarifária própria, a qual deve-se basear em campanhas de medidas e outras informações, adotou-se o procedimento simplificado previsto no submódulo 8.3 do PRORET, em que se adota a estrutura tarifária da principal supridora. A tabela 3, apresentada na página seguinte, mostra como cada item de custo contribuiu para o efeito médio. Alguns pontos que merecem destaque no impacto a ser percebido pelos consumidores do efeito às tarifas vigentes. O impacto de 6,33 na compra de energia na CEDRE, que foi causado pelo aumento das tarifas da principal supridora eléctro. O aumento de 8,45 na compra de energia na CERGAPA, resultante do aumento na tarifa de suprimento da CELESC e do efeito da retirada dos descontos tarifários no suprimento, que foram reduzidos 54,75% para 48,21%. O impacto de 9,66% nos custos de transporte da CERG, principalmente em virtude da redução dos descontos tarifários no transporte, dos quais foram de 69,71% para 10,15% e os efeitos associados à subvenção para a compensação da baixa densidade de carga, considerada como componente financeiro negativo nos processos tarifários. Aqui temos a tabela 3, em que indicam os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. Os descontos na TUSD e nas tarifas de energia concedidos às cooperativas de eletrificação rural devem ser reduzidos até a sua extinção. A avaliação dessa redução ocorre em cada processo tarifário, respeitado o efeito médio final a 10%. Os descontos vigentes não são alterados quando observados efeitos médios superiores a 10%. A tabela a seguir mostra os novos descontos para as tarifas de energia e para as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSD. Não houve alteração nos descontos aplicados para as permissionárias CEDRE, CERGAL, CERPALO e COPERA, pela restrição já citada. Em relação aos custos de parcela B, aplicou-se a metodologia constante do submódulo 8.4 do PRORET. De acordo com esta metodologia, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B limitado aos valores definidos pela ANEL. Neste processo, os valores limites são aqueles definidos no despacho 601-2018 e observada sua regra de atualização. A tabela a seguir mostra os valores de parcela B solicitados e os valores efetivamente considerados nas tarifas. Aqui temos esses valores na tabela B. Na tabela 5, referentes à parcela B. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Observamos aqui que o maior peso na composição é o custo da distribuição e da energia, em muitos casos da distribuição, especialmente nessas permissionárias. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destacam-se o ajuste financeiro de setembro de 2017 na tarifa de energia e o ajuste financeiro de setembro de setembro na TUSD. Tais componentes referem-se aos ajustes decorrentes da prorrogação das tarifas vigentes em 2016. Ocorre que, com a prorrogação dessas tarifas referentes ao ano de 2016, o período de vigência das mesmas passou a ser de 13 meses. Assim, os componentes financeiros homologados em 2016 foram recuperados por 13 meses e não 12 como previsto. Por outro lado, o período de vigência das tarifas referente ao ano de 2017 foi de 11 meses, ou seja, os componentes financeiros homologados em 2017 não foram recuperados na sua totalidade. Com a finalidade de corrigir essas desigualdades de períodos de vigência das tarifas, reverteu-se os componentes financeiros constantes das tarifas de 2016, que figuraram por um mês a mais, e acrescentou-se um mês relativo aos componentes financeiros de 2017. Desta forma, foi possível equalizar as discrepâncias geradas pelos componentes financeiros constantes das tarifas, calculados nos processos de 2016 e 2017. A tabela 6 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. A título de informação apresenta-se no gráfico abaixo a comparação entre a tarifa residencial B1 das permissionárias aqui calculadas e as principais supridoras. Temos aqui, em relação à permissionária suprida pela Selectro, uma tarifa superior, e em relação à Celesc, onde temos várias permissionárias supridas, temos algumas acima e outras com tarifas inferiores. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, a tabela 7 apresenta os valores mensais de subsídio relativos aos descontos tarifários constantes a ser repassado pela CCE às distribuidoras em tela, no período de competência de setembro de 2018 a agosto de 2019. Esse valor contempla também o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no mesmo período. A CCE é responsável também pelo repasse da subvenção CDE relativos à compensação da baixa densidade de carga das permissionárias em relação às competências de setembro de 2018 a agosto de 2019. Os valores mensais são apresentados na tabela 8. Por fim, registra-se que, conforme deliberação do pedido de reconsideração apresentado pela CERMOFUL, foi definido o novo valor da subvenção para compensar a baixa densidade de carga referente ao processo de 2017, e cujos efeitos estão considerados no presente cálculo. No entanto, como consequência de tal decisão, resta ainda retificar o ato original que fixou o valor da subvenção para este ciclo tarifário, que foi a resolução 788-2017, o anexo 1, para o valor de R$ 318.157,59, referenciar a data da revisão da supridora. Assim, na resolução homologatória da CERMOFUL, propõe-se incluir o comando de retificação. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48.500.00.3696.2018, voto pela emissão das resoluções homologatórias, conforme minutas anexas, a fim de aprovar os efeitos médios constantes da tabela 9, que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias, com data de aniversário em 30 de setembro de 2018. Aqui a tabela 9. Temos o efeito médio para todos os consumidores cativos de alta tensão, baixa tensão e o efeito médio para as permissionárias. Peço dispensa para ler, tendo em vista que já li durante o voto. Fixar as tarifas de suprimento das supridoras Celesc, Cersul, EFLU e Electro para as permissionárias, com data de aniversário em 30 de setembro de 2018. Fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE às permissionárias, com data de aniversário em 30 de setembro de 2018, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Homologar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE às permissionárias, com data de aniversário em 30 de setembro, de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias. e retificar o valor da densidade de carga e da subvenção anual da permissionária CERMOFUL, constante do anexo 1 da Resolução Normativa 788, de 24 de outubro de 2017. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela emissão de resoluções homologatórias a fim de aprovar o efeito médio das tarifas das diversas permissionárias que o diretor-relator acabou de pronunciar. Decidiu também fixar as tarifas e suprimentos da CELER, CESUL, EFLU, ELECTO, para as permissionárias, com data de aniversário em 30 de setembro, e demais itens conforme proclamado no dispositivo de voto e lido pelo relator. Próximo item. E aí E aí E aí